Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão murchicor Que lá no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão murchicor Que lá no céu vai sumindo E assim, ó E foi uma noite igual a essa Que tu me deste o coração O céu é salva, assim em festa Pois era a noite de São João Havia balões no ar Chote bailando o salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Vou ver como ele está lindo Olha pra aquele balão murchicor Que lá no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor E veja como ele está lindo Olha pra aquele balão murchicor Que lá no céu vai sumindo Foi uma noite igual a essa Que tu me deste o coração O céu é salva, assim em festa Pois era a noite de São João Havia balões no ar Chote bailando o salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Que tu me deste o coração O céu é salva, assim em festa O céu é salva, assim em festa Pois era a noite de São João Havia balões no ar Havia balões no ar Chote bailando o salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Que incendiou meu coração Quero agradecer aqui a Rick pelo convite